Minha mãe Menininha do canto ar A minha mãe Minha mãe Menininha A minha mãe Menininha do canto ar A estrela mais linda Tá no canto ar E o sol mais brilhante Tá no canto ar A beleza do mundo Tá no canto ar E a mão da doçura Tá no canto ar O consolo da gente Tá no canto ar E a chuva mais bonita Tá no canto ar O louro Quem mandou Essa filha de Oxum Toma conta da gente De tudo cuidar O louro Quem mandou O louro O louro O louro O louro O louro É do canto ar É do canto ar É do canto ar E o sol É do canto ar 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 Ai, minha mãe, minha mãe